Salve, salve galerinha! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje eu trouxe vocês para conhecer mais um ponto turístico aqui em Cuiabá. Mais um lugar super especial para você passar um domingo, um feriado, balneário, pesqueiro e pousada do Gauchão. Bem próximo aqui da comunidade Rio dos Peixes. Um lugar super especial, principalmente para quem gosta de vir aqui e dar aquela pescada, relaxar a cabeça no final de semana. Então não perde nada e fica com a gente até o final, para que você conheça todas as belezas e todas as dicas do lugar. Mas antes, não se esquece de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para você receber todas as notificações. Eu sou Ana Paula e esse é o canal Viagem do Bem. Ali na frente está a 251, a MT 251. Nós andamos esses, o que é? Uns 200 metros e logo aqui se encontra a entrada, ó. Essa entrada aqui que vocês podem ver. Aqui onde nós estamos vendo é o estacionamento. Logo aqui, ó, esse prédio que vocês veem é o restaurante. Do lado de cá ficam as pousadas. Vou estar passando já já os valores para vocês, de quanto que sai cada quarto. E ali ao lado da pousada fica a piscina. Os lagos estão ali na parte de trás do restaurante. São vários lagos. Vocês podem estar conhecendo mais sobre esse local nas redes sociais que eu estou deixando aqui para vocês. Arroba o ponto gauchão oficial e obter mais informações ou fazer as suas reservas. Como vocês puderam perceber até mesmo pelo nome, esse lugar aqui é especial para quem gosta de pescar. É um pesque e pague. Você tem a opção de pescar o peixe e soltar. E você também tem a opção de ficar com o peixe para você. Então você vai pesar e eles vão te vender esse peixe por quilo. Se você gosta de pescar, mas não tem todo o equipamento, não se preocupe. Aqui eles tem tudo, tudo, tudo para alugar para você. Eu vou estar deixando todos os preços aqui na descrição, caso você queira usar só o The Use, as comidas. Ou se você quiser pescar, não pode entrar nenhum tipo de comida nem de bebida, como nos demais balneários que vocês conhecem. Mas tem tudo para vender aqui. Você não precisa trazer absolutamente nada. Só lembre-se de trazer muito protetor solar. Se você tiver um chapéuzinho, um bonezinho, traz. Essas aqui são as pousadas. Vocês podem ver que elas são individuais. Estão bem divididas para cada um ter a sua privacidade. Os valores eu vou estar deixando ali na descrição do vídeo para vocês se informarem. E logo aqui do lado a gente vê a piscina. Bem pertinho da pousada. Logo ali o restaurante. E do lado de cá o estacionamento. Essa é a escada que dá acesso à piscina que está logo ali atrás. E do lado de cá a gente encontra o parquinho para as crianças. Aqui um pula-pula. Do lado de cá uma casinha com uma caixinha de areia. Vocês podem ver que é gramado. Então é bem seguro os balancinhos. Aqui tem a área do restaurante aberta. Caso os pais queiram sentar aí para comer enquanto vigiam os filhos. E do outro lado tem um laguinho que eu já vou mostrar para vocês. Essa aqui é a entrada principal do restaurante. Ali é a platinha de sejam bem-vindos. Restaurante Pesque e Pag. Aqui está a área do restaurante. Vocês podem ver que é bem ampla. Tem bastante ventilação. Logo aqui do lado do restaurante a gente entra na parte onde estão os lagos. Aqui já é um lago. Mas ali atrás tem outro. Cada lago está totalmente identificado com o tipo de peixe que está ali dentro. Já vou entrar ali para a gente ver. Cada dia eles têm uma promoção especial esperando por você. como essa galinhada com arroz para duas pessoas no valor de R$39,90. Claro, com exceção dos domingos. Aqui é a parede da fama dos tiranos pescadores. Aqui mesmo dentro da área do restaurante tem os banheiros. Banheiro feminino, banheiro masculino. Mesinha de sinuca para você se divertir com seus amigos. Aqui a gente vê que tem algumas redes que você pode estar usando para descansar depois do almoço. Como eu falei para vocês, cada lago aqui está dividido pela espécie do peixe que se encontra aqui dentro. Esse aqui é o tanque da figueira com esses peixes que eu mostrei para vocês ali. E ali na beira vocês podem ver que o pessoal está ali pescando, se divertindo, relaxando. Chegamos no tanque do Tuiuiu, também tambaqui, tilápia e você vai encontrar inclusive algumas tartarugas. Os peixes aqui pesam de 1 a 10 quilos. Então se você consegue pescar um peixão de 10 quilos, você acaba tirando uma foto e entrando ali para o mural dos recordistas. Aqui é um lugar super especial para você vir com criança, porque você tem um contato super lindo com a natureza, com aves, de todas as espécies. E aí estão eles, tranquilos, passeando, descansando do domingo deles livre. Sem nenhum boleto para pagar. Lindos, né? Olha, posando para a câmera. Se de repente você não é muito fã da pesca, mas gosta de um lugar legal para você descansar, para você relaxar, aqui tem um lugar super agradável, gente. Olha, aqui perto dessa árvore, vocês encontram esse balancinho aqui, ó, gente, super fofinho. Além de ser gostoso para você sentar, você ainda pode ir ali e tirar umas fotos bem bonitas de frente com o lago. O local também oferece a opção de camping. Você que gosta desse contato com a natureza, apreciar as estrelas, é só entrar em contato pelo telefone que está na descrição e obter mais informações. Em determinadas datas festivas do ano, como no dia dos namorados, no dia dos pais, no dia das mães, eles organizam aí uma festa toda especial, com uma programação bem diferente, para que você desfrute de uma noite espetacular e toda iluminada. O programa do dia de festa e dos finais de semana, inclui ainda música ao vivo e até mesmo bingo, para quem curte aí uma brincadeira divertida e saudável. Lembrando que está aberto de quarta a segunda, das 8 às 18 horas. Subimos um pouquinho e chegamos aqui no tanque dos gigantes, pintado tambaqui, tambatinga de 3 a 20 quilos. Nesse tanque aqui se encontram os feixes maiores. Vocês podem ver que ali tem como se fosse um deckzinho, onde você pode sentar para você estar lançando aí a sua isca e tentar pegar um desses gigantes aqui do tanque. Vocês podem ver que tem algumas casinhas, então você pode estar protegido do sol enquanto você está pescando. Logo aqui para cima nós temos mais banheiros, para quem não quiser descer até ali embaixo, os quiosques que você pode estar alugando também, também vou estar deixando os detalhes na descrição, e ali em cima a gente vê a outra piscina, que é a piscina um pouco maior. Aqui está o lago, ali o restaurante, nós subimos para essa parte aqui e aqui temos a outra piscina. Temos mais um bar ali, mais uma área que você pode estar usando para comer aqui, e aqui a piscina maior. Aquela outra piscina que eu mostrei para vocês é a piscina que está mais próxima das pousadas. Olha só que delícia a piscina, gente, super grande, e você tem uma visão linda do lago ali na frente, da natureza, das plantas. Aqui é a outra parte do restaurante, a gente viu uma lá atrás, essa daqui é uma que está mais próxima da piscina. Também tem banheiro aqui, gente, tem banheiro espalhado para todo lado. Eu não sei se eu contei certo, mas me parece que são cinco lagos, divididos em todo o espaço, é um espaço muito grande, tem muita coisa para você fazer aqui. Além de você pescar, você pode vir só para almoçar, você pode vir só para usar a piscina, você pode vir só para pescar, ou simplesmente só para você sentar debaixo de uma árvore dessa aqui e se refrescar, se desestressar, ler um livro, porque realmente tem espaço e atividade para todo mundo. O dia aqui no Gauchão, gente, não é só um passeio, é uma experiência. Eles pensaram em cada detalhe para que o seu dia aqui seja totalmente repleto de coisas para fazer. E o cheiro, gente, que exala ali perto do restaurante é uma delícia. Então você vai ter uma programação para o dia completo com a sua família e amigos. E é claro que eu não vou embora nesse sol tão quente sem dar pelo menos aquele mergulho na piscina que parece muito convidativa. Essa área da piscina pode ser usada para day use. Você paga aí uma taxinha de R$10 por adulto e R$5 por criança e pode usar a piscina à vontade. Ou você pode estar alugando a piscina mais churrasqueira e por uma taxinha de apenas R$30 por pessoa, você pode estar usando o espaço à vontade, levando aí todas as suas comidas, bebidas e fazer aquele churrasquinho do jeito que você gosta. Ou organizar também aquele evento especial. É só entrar em contato e agendar. O restaurante conta com a modalidade self-service no valor de R$49,80 e você pode comer à vontade. O buffet é muito variado e com uma grande quantidade de carnes e saladas. Eu vou estar deixando o cardápio aqui para vocês darem aquela olhadinha. E aqui eu finalizo mais um vídeo esperando que vocês tenham gostado dessa dica. Se vocês gostaram, não deixem de se inscrever no nosso canal e clicar no sininho para vocês não perderem nenhuma notificação. Um beijo para todos e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Tchau.